Meu nome é Felipe Sanches, desenvolvedor de software livre. A importância dessas máquinas, na minha opinião, é que elas trazem para a população comum a possibilidade de ser parte do processo inovativo, ser parte do processo de criação de novos produtos, novas máquinas, novas tecnologias. Assim como o software livre, que é totalmente transparente para as pessoas poderem estudar e ter autonomia sobre os computadores, o hardware livre é uma tendência das pessoas também terem esse conhecimento profundo, essa transparência sobre o funcionamento das máquinas. Essa é uma máquina de hardware aberto, controlada por software livre.